Fala aí galera do Viciado em Pimentas, beleza? Como é que vocês estão por aí? Espero que estejam todos bem, com muita saúde. Sabe o que eu estou fazendo aqui? Estou vindo mostrar para vocês a Spitfire e a Carolina Ripper Chocolate. Então agora, promoção para o dia dos pais. Mas nós vamos arrebentar, colocar um preço especial de lançamento da Spitfire. Tá bom? Eu recomendo que você aproveite e compre ela também, a chocolate que vai estar na promoção. Porque aí você pode colocar nos comentários aqui embaixo qual você achou mais forte. Ah, uma incógnita aí, todo mundo falando que a Spitfire é mais forte que a chocolate. E você, o que você vai achar? Então aproveita, entra agora no nosso site e compre na página Dia dos Pais. Em homenagem ao meu pai falecido e que amava pimenta. É a minha estrutura. Nós vamos derrubar os preços para você comprar para você e para o seu pai também. Então não percam. E agora a seguir, tem um vídeo com um grande amigo meu, o Walter Curtinatti. Eu fui na casa dele e nós degustamos o frutos Spitfire e essas duas belezinhas aqui. Então, vai perder? Assiste aí. Fala aí, galera do Viciado de Pimentas, beleza? Como sempre, agradecendo a vocês aí por estar sempre no meu canal, sempre com novidades. Hoje vocês estão vendo que eu estou com uma pessoa aqui do meu lado que é um grande amigo meu. E para mim, estou para ver alguém que come pimenta igual a ele. O Walter Curtinatti era um cliente meu, não é mais, porque ele é um amigo. É meu advogado. E eu falei para ele quando eu liguei, eu falei, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou levar a pimenta aí e nós vamos comer, vamos fazer um vídeo. Manda bala, Fabião. Beleza. Tamo junto. Fala aí, Walter, um pouco. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, galera. Bom, o Fábio eu conheci, na verdade. Meu filho me apresentou numa determinada oportunidade. A segunda pimenta que seria, na época, a segunda pimenta mais forte do mundo, que seria a Vendá Scorpion. E aí, sabedor que existia ainda uma outra Carolina Reaper, eu fui procurar pela internet e encontrei o Fábio. Fiz um pedido com ele, queria os frutos na época e consegui comprar os frutos da Carolina Reaper. Recebi esses frutos e, de imediato, comecei a degustar, a comer, porque fanzaço de pimenta. Liguei para ele e falei, cara, suas pimentas são espetaculares. E aí, começamos a bater papo, começamos a conversar, criamos uma amizade. Fiz um vídeo comendo um fruto inteiro da Carolina Reaper. E aí, quase morri, estava aqui, inclusive, quase morri aquele dia. Ficou mal, mas comeu. Comeu. Aí eu falei, esse cara, é dos meus, esse é bom. E aí, depois, não parei mais, não parei mais, só sempre comendo pimentas, sempre pegando os produtos do Fabião. Obrigado. A gente, a gente degustando bastante e nunca mais parei de comer, na verdade. Desde a, da, é, Bachelokia, Vic Nicky, Trindy Scorpion, Carolina Reaper, a Chocolate. E agora, essa maravilha aqui, ó, que está na minha frente, que é a, a Spitfire. E eu vou dizer uma coisa, essa daqui, realmente, o Fábio fala e ele tem total razão. Ela é muito mais violenta que a Carolina Reaper Chocolate. Pelo menos, no meu entendimento, ela é muito mais, na percepção, ela machuca mesmo. Ela machuca mesmo. Mas assim, ela é muito aromática, ela é muito frutada, a gente, quando corta, a gente sente aquele aroma bem frutado dela, gostoso. É muito saborosa, né? Ela tem sabor. Da pungência dela, mas a pungência dela realmente é forte, ela é pesada. Nós vamos fazer um vídeo hoje, colocando à disposição de vocês a Spitfire, tá? Spitfire, esses bebezinhos, como todos sabem, que é um lançamento, é um cruzamento novo de uma pimenta que eu fiz. Então, está aqui. E tem uma história muito legal nesse vídeo. Vocês estão vendo também aqui que é a Pepper X. Vocês viram o vídeo anterior meu aí, falando sobre as sementes da Pepper X, né? Então, essa aqui é o molho dela. Em breve, nós vamos ter a Pepper X também. Mas, enquanto isso, a gente está aqui para falar da Spitfire. Aonde eu acho ela mais violenta que a Carolina Chocolate. Vamos experimentar ela aí? Bora! Vamos comer umas gotinhas dela? Bora! Quer experimentar a primeira? A Chocolate? A Chocolate! Então, uma gota para ele, uma gota para mim, só para saborear. Uma gota? É, deve ser. Olha lá, enche a colher. Olha lá, enche a colher. Essa foi que é melhor. Vamos lá. Enche a colher e vamos ver. Saúde! Saúde! Vamos lá. Espetacular. Vocês sabem que o meu soluço é inevitável, né? É, eu não tenho soluço, mas... Olha, já veio. Já começou. É, já veio o soluço. Não tem jeito. Vai forte, né? Mas tem gente que fica 24 horas soluçando. É importante, nesses casos, procurar um pronto-socorro. Tá aí. Carolina Chocolate. Agora, Spitfire. Já vai estar à venda no site, tá? A Carolina Reaper Chocolate era realmente forte. Mas o sabor que essa pimenta tem e na preparação que o Fábio faz é um espetáculo. O que ela realça de sabor, o que ela realça de sabor, tanto ela, assim, a gente comendo ela pura, né? Ela vem aquele sabor, aquela coisa gostosa na boca, também ela realça o sabor dos alimentos. Era isso. Vamos lá, então. Então, se sirva da Spitfire, ele vai estar no campeonato comigo. E mais alguém de vocês aí que quiser participar, quando a gente atingir os 100 mil inscritos, tá? 100 mil inscritos no canal, vai ser lá, no nosso showroom, lá na sede, no mesão, com vários tipos de pimenta, entendeu? E aí nós vamos fazer, e ele vai estar junto. Eu já falei pra ele há muito tempo atrás, eu falei, você é o primeiro a vir comigo no campeonato. Acho que só sobra nós dois. Bora. Bora. Vai lá, essa aí é a Spitfire. Bom, já experimentei ela, experimenta você ela, pra você ver. Essa eu vou falar pra você, que eu tô com um pouco de medo de experimentar. Mas eu vou lá. Pode ser? Pode. Pode. Espetáculo. Que delícia. Que sabor é esse? Não é? Não, ela machuca. Ela é pior que a não. Ela machuca. Vocês acham que ela é fraca, porque o cara aqui é bom, velho. O cara é bom, meu. Não, mas tá pegando. Tá pegando bem, tá pegando forte. Isso porque nós experimentamos a chocolate primeiro. Se a gente fizesse o inverso, a chocolate ia ficar fraca. Porque a Spitfire ia vir com mais explosão. Muito bom. Consulte sempre um advogado. Que tenha um como amigo. Rapaz, essa pegou. Vamos comer um pedaço do fruto? Bora. Vamos lá. Dá uma olhada nisso. Gente, é. Você quer também, menino? Nossa, eu não sei. Olha o que acontece. Ele já conhece, olha. Olha o que ele cheirava. Olha. Olha. Esse é igual de pimenta, mano. Vamos um pedaço? Metade de cada um? Ainda não. Nossa, vamos embora. Pode pegar ele. Metade só. Bora. Ele falou pra mim. Vou tomar bastante Coca-Cola. Vou comer bastante. Porque depois que comer a pimenta vai me estragar. Olha. Por que a gente faz isso? Porque a gente é viciado, né? Mas eu cheguei e mostrou a camisa pra mim. Ele falou, olha a camisa que eu estou. Gente do céu. Essa pimenta é espetacular. Ela é muito boa. Ela demora um pouquinho pra pegar, mas quando ela pega. É a curiza. É, não vai ter jeito. A curiza não vai comer. É espetáculo. Você está mais acostumado a comer. Você come uma inteira, duas. Você até come uma, duas com a refeição, né? Você está acostumado mais com a refeição. Você coloca ela com a refeição. Uma vez você estava na época do regime. Você fez uma pizza de frigideira, né? Alguma coisa assim. Você me mandou com ricota e tal. Foi. Você me mandou. Você pôs uma caroelha de chocolate inteira lá dentro. Ficou inteira. E comeu facinho. Assim, né? A gente diz facinho porque ele já tem, ele suporta bastante pimenta que, antes de ele conhecer as nucleares, ele suportava outro tipo de pimenta. Hoje ele já está. Ele consome no dia a dia. No dia a dia. E ele já, o organismo dele já absorveu. Então, às vezes as outras pessoas aí do outro lado falam, ah, mas os caras não estão passando mal, os caras não estão bem, não estão vomitando, não estão nada. Porque nós já viciamos, nós já acostumamos, né? Nosso organismo já sente. Dá a tremedeira, né? O coração dispara. Dispara. Sente. Sente. Tachicardia, o coração dispara, a tremedeira. Coriza. Coriza. Não estou suando porque está um pouquinho ventinho meio gelado, mas geralmente é sudorese, lacrimeja, já está lacrimejando o olho. Gente, é isso aí, ó. É uma pimenta muito boa. É uma pimenta assim, forte pra mim. Eu acho que era mais forte a carona do Mariper. Mais forte, você acha? Eu acho. Tem muita gente falando e eu queria a tua palavra, eu queria a tua opinião. Quer comer mais? Tá bom. Opa, se quiser, vamos embora. Eu não vou lá. Pode meter bronca em metade. Opa. Olha aí. Vamos comer ela inteira. Bora. Saúde. Saúde. Ó. Só um aviso aí, os que querem se aventurar, não adianta cortar, tirar a semente, tirar a paciência, não adianta. A pungência é a mesma, ela está inclusive na... Mesma coisa. Mesma coisa, na carne da pimenta. Não tem essa história. E aqui também, não adianta, eu vou pegar isso aqui, vou enfiar as quatro na boca? Eu enfio, ele também vai enfiar na boca. Vai doer o estômago mais. Exato. Porque comer uma e comer quatro é a mesma coisa. Só que a ardência, eu digo, a pungência é a mesma. Agora o estrago que vai fazer no estômago, o uma e o quatro, quatro vai fazer mais estrago no estômago. Está no site a venda. A partir de hoje, posso vender? Opa. Pode, porque nós já fizemos mil unidades, mais ou menos. A minha mulher está aqui, confirma, umas oitocentas, né? É umas oitocentas unidades, tem prontas. No site, está aí a venda. Aproveita agora também, que é o dia dos pais. Olha o que apresentam no dia dos pais. E vou dizer, hein? Essas são as unidades que tem à disposição. Quem comprar, comprou. Mais pra frente, eu faço mais. Tá bom? Então é isso. Vai ter também uma edição especial em homenagem ao meu pai. Ao Michel, faleceu há pouco tempo. Eu vou fazer uma edição especial do meu pai. Essa eu acho que vão ser umas 100 ou 200 unidades das pimentas que ele mais gostava, no azeite. Tá bom? Então é isso aí, voltão. Fechou? Fechadíssimo. Recomendado. Recomendo muito essa Spitfire. Uma baita pimenta. O pessoal vai gostar. Quem gosta de pimenta, quem é do clube aqui, do grupo viciado, vai adorar essa pimenta. Quiser entrar lá também no nosso Instagram, quiser fazer perguntas. Qual é o seu Instagram? É Walter, Walter... Wine Friend Santos, né? Que é do vinho. É Walter Junior 74. E o Facebook também, que aí é o Walter Putinatti, advogados associados. Quiser fazer consulta, quiser fazer perguntas. A gente tá lá também pra tirar dúvidas, enfim. Fechou. Sendo seus clientes, seus amigos, são meus também. Vamos juntos. É isso aí, galera. Aproveitar e chamar o Angelo. Angelo, vem cá. O que você quer experimentar? Vai experimentar a Spitfire? É, os titãs já comeram, agora o Menomortal. Vem, já tá um pedaço. Vem, eu vou ver como é que vai ser isso daí. Vamos lá. Não vamos judiar dele, não, né? Se eu judiar dele, eu vou ter que contratar um advogado, cara. Para me defender. O cara é filho do advogado, imagina. Ó, vê assim, tá bom isso aqui? Tá, não tá bom, mas tá bom. Bom não tá, né, mas. Já que eu tô aqui, né, ó. Não pega com a mão, tá? Mastiga. Já não gosto de dizer. Vamos lá. Vamos, mano. Ó, futuro médico, hein, cara. Tá se formando em medicina. Sobreviver agora, não. Se eu sobreviver agora, você... Qualquer coisa que passar mal, chama o médico. Outro também que tá acostumado com pimenta também. E aí? Boa, boa. Quer mais um pedaço? Mais um pedacinho. Esse meio tava um pedacinho. Isso é que o gosto. Agora pegou mais, né, né? Já pegou mais? Já começa a pegar aqui atrás, já. Bem embaixo da orelha, né? Boa, o vídeo passa, ó. Tá vendo tudo aqui. Não dá nem pra saber, mas tá dentro já. O que é mesmo, né? O meu zãoinho? Já era. Já tá lacrimejando. Ah, pegou, pegou. Você ainda tem a banda de rock? Tem, tem. Fala da banda sua aí. A gente tem duas bandas de rock. Uma é a Steiger, SPIGR. A gente toca a hard rock nos 80, 90, por aí. E a Mad Mamba, que é uma de heavy metal. Também tem uma música nas duas. A gente tem autoral. De Mamba, a gente, inclusive, tá com um CD nosso aí. Então, quem quiser, só curtir o rock aí. Vai ter o link dele aqui também, ó. O Instagram dele. Aliás, o CD foi também. Foi um brinde, mano. O CD teve uma época que quem comprava pimenta no nosso site ganhava um CD dele, de rock. Eu fui um dos primeiros a ganhar. E ele me deu uma caixa com uns 10, 20, 30, 50. Não lembro quantos foi. Foi uns 50. Uns 50 nós demos. Nós demos que os primeiros compradores ganharam. Como é que foi que você chamou nós? De quê? Um titã. Os titãs. Beleza, valeu, cara. Valeu, cara. Obrigado. Sempre. Oi? O cara é bom, meu. Isso aí, galera. Valeu, tamo junto. Você vê que descontraído, né? Que gostoso. É isso aí. Obrigado a todo mundo que acompanha o canal. Acompanha essas diversões nossas aí. Essa alegria. Espero trazer alegria aí pra vocês também. Tá bom? Tamo junto. Tá bom? Tá bom. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom. Hã? Mesmo um aí, tá bom? Foi o que eu falei. Pegar outra que enfiar na boca e mastigar. Vamos mastigar. Eu vou embora com o estômago doendo na estrada. Vai doente? Tá doendo. Não, se eu comer mais uma, mais duas, eu vou embora com o estômago doendo na estrada. Aí não tem necessidade. Uma delícia. Uma delícia. Quer experimentar, Angelo? Vem aqui. Quer experimentar um pedacinho? Vem aqui. Tá gravando. Tá gravando. A gente põe uma cena sua. Quer ver? Vixe. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Eu vou te chamar. Meu Deus. Fica aí. Eu vou te chamar. Toma leite. Não, já. Toma, já. Vou desligar a câmera. Se tiver doendo, toma leite. Nem, ele comeu. Você comeu mais, né, que eles, não foi? Não. Eu comei uma coisa. É? Não. Eu peguei dois. Peguei metade. Não, ele não comeu nem metade. Nós comemos uma inteira. Fala, galera do Viciado de Pimentas Beleza. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Tem lançamento, tem vídeo novo no canal. Olha só. Tá aqui gravando, hein? Ó. Pimenta ali. Aqui, ó. Tchau. Tchau. Tchau.